Desemprego Desemprego O que é aqui estar, debaixo da banheira, altamente aqui, olha aí, as igrejas à nossa frente, o pessoal está todo muito bem disposto a desistar, o pessoal que lutei assim. O que é aqui estar, debaixo da banheira, altamente aqui, olha aí. Mentira Baixo de dedicação e desistência social Mentira Vamos ser um bom ar e ninguém vai viver mal Mentira Mentira Vamos ser um bom ar e ninguém vai viver mal Alt Mas o político continua E aí 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 E aí